Olá pessoal, estou mais uma vez aqui com o Taru do Amor, mentalize, escolha uma carta, vamos ver qual é a mensagem que a carta tem para passar para vocês. Meu canal no YouTube é Débora Leone Terapias Holísticas, conto com a divulgação, eu faço atendimento pela chamada em vídeo, com baralho cigano, floral de bar, homeopatia e outras terapias energéticas. Então pensem e vamos lá que a gente vai começar. A primeira carta, ela fala que é para você soltar, para você deixar, largar, deixar o relacionamento para trás. O relacionamento já terminou, você precisa saber se desligar disso, saber perdoar e olhar para frente. Fala também do renascimento, mas aqui indica a importância de você não voltar para o ex. A segunda carta, ela fala, ela indica assim, bastante alto se bate da vida, é uma carta imprevisível, né? Ela fala daquela pessoa que faz tudo ao mesmo tempo e acaba não dando atenção ao parceiro. Então você precisa focar no relacionamento para ter um relacionamento mais equilibrado, né? Agora também indica a possibilidade de várias outras pessoas aparecerem num curto espaço de tempo. E a terceira carta, ela fala para você acreditar que você vai conseguir o relacionamento ideal, mas não precisa só ficar no mental, tem que agir e ir atrás para conseguir aquilo que você quer. Indica a chegada de alguém que você sempre sonhou. Agora a mensagem do dia é, se você está preso em algum relacionamento do passado e não está conseguindo olhar para frente, tenta se desprender. Por quê? Porque indica a chegada de várias outras pessoas na sua vida. Você vai passar por um período onde você vai conhecer outras pessoas, mas no final você vai encontrar alguém que realmente você vai ficar bem. Então é isso, até o próximo vídeo.